Chico, parece que protocolos do SAMU devem ser revisados após, não sei o que aconteceu, a um tal de um socorro a um paciente com fratura. O que houve, Chico? Conta a história aí, vai lá. Madalena, esta é exatamente a história. Protocolos do SAMU de Araraquara têm sido motivo de questionamentos de usuários e até mesmo de profissionais da saúde em algumas ocorrências. Um desses apontamentos surgiu após uma mulher ser socorrida para a UPA Central com fratura na bacia. A vítima havia sofrido um acidente de moto. No mesmo momento, outros dois pacientes deram entrada, um infartando e outro também com fratura, deram entrada na UPA. Casos que estrangularam a capacidade de atendimento da equipe dessa unidade de saúde. O detalhe é que a paciente com fratura na bacia tinha plano de saúde. A funcionária do pronto atendimento do SUS, que pediu anonimato, ou seja, funcionária da UPA, entende que nesses casos o SAMU deve fazer a triagem e encaminhar paciente que tem plano para o pronto atendimento do plano de saúde. A demora para socorrer vítimas de acidente em rodovias também tem sido alvo de reclamações, como foi o caso daquele acidente na Washington Luiz, Madalena, na semana passada, que o motoqueiro ficou por pelo menos 50 minutos sangrando. O SAMU chegou, colocou o paciente na ambulância, mas ele morreu pouco tempo depois. Agora, o protocolo, não sei como que tem que ser mudado, porque é uma realidade. Agora, você sabe que o SAMU e as UPAs, elas têm atendimento universal, então não faz distinção, tá bom? E se a pessoa tem plano de saúde ou não, então parece que o primeiro passo é encaminhar exatamente para a UPA, onde tem lá o trabalho emergencial. Mas, se a pessoa tem um plano de saúde, claro que tem também o serviço emergencial do plano de saúde. Seja um, seja outro, tem um plano emergencial. Agora, muitas vezes também, a pessoa está desacordada, então não tem o que falar se tem plano de saúde ou não, né? Então tem que ser encaminhado realmente para a UPA, né? Sei lá, como é que a coisa pode ser corrigida? O que, pelas informações, não era esse caso, Madalena. A vítima estava com uma fratura na bacia, mas estava consciente de acordo com a informação. O pessoal do SAMU, né? Sim, essa triagem costuma ser feita, ou pelo menos costumava ser feita, né? Se o paciente tem plano de saúde, ele é encaminhado, pelo menos sempre foi assim, pelo SAMU para o plano de saúde. A não ser que o acidente, por exemplo, ocorra num local e tenha uma situação grave e não tenha ali um pronto atendimento, por exemplo, de um plano de saúde. Exemplo, acontece um acidente entre Américo e Santa Luz. Se a situação é grave, é encaminhado para o pronto-socorro mais próximo. No caso dessa paciente, pelo que a gente tem de informação, estava consciente. Não era um caso grave, era uma fratura na bacia. A triagem deveria ser feita e encaminhar a paciente para o plano. Bom, então está aí. Não sei o que a mesa pensa. Bom, isso é feito, Madalena. Isso é feito. Isso é um não debate. Isso é feito. O SAMU leva a gente para os prontos atendimentos privados também. O SAMU é o atendimento universal de rua, né? Agora, precisa que a pessoa passe a informação, me leve para o Hospital São Paulo, me leve para a Pivida, me leve para a unidade que ela tem como referência. Nem sempre isso é possível, como você colocou aí, pelo nervosismo, enfim, por um paciente desacordado, pela ausência de uma identidade, de um cartão do plano de saúde. Então, se faz o atendimento universal, se leva para uma unidade de pronto atendimento, o que não impede ela da entrada na UPA, faz-se ali a estabilização e depois é encaminhada para a unidade referência do seu plano de saúde, quando essa informação fica palpável. É isso que acontece. Não tem nenhuma mudança no protocolo. Então, cabe ao nosso programa fazer o seguinte, levar essa informação, viu, Luquinha? Manda essa informação para a Secretaria da Saúde e o pessoal, conversa, o pessoal do SAMU, conversa aí com aqueles que têm a condição de, talvez, perguntar ao paciente, olha, você tem plano de saúde ou você quer ir para a UPA? Então, a pessoa escolhe qual que é realmente o seu destino, né? O paciente tem direito de escolher.